Até 24 de maio, qualquer pessoa pode acessar a internet para opinar e sugerir propostas ao decreto do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Com o novo marco, a cooperação dessas organizações com União, Estados e Municípios vai ser feita com instrumentos jurídicos próprios. A nova lei entrará em vigor no próximo dia 27 de julho. Saiba mais no endereço www.participa.br.osc